No Maracanã, Fla-Flu de reservas, times titulares poupados para os Jogos da Libertadores no meio da semana. No intervalo, caiu o mundo, choveu demais, a energia caiu, o segundo tempo atrasou. Deu tempo para o pessoal do Flamengo tentar secar a camisa. E os rubro-negros acharam que iam vencer quando o Cleberson botou o Flamengo na frente. Mas aí, Thiago Neves entrou em ação. Pode pedir a música, Thiago. Desalta a samba, faz falta. Essa música eu gosto muito. Quem faz três gols, escolhe a música no Fantástico. E você está vendo aí os três gols do Thiago Neves ao som do Exalta a samba. Faz falta no Fluminense para você ver, Thiago Neves bate. E o terceiro dele é que foi bonito. Thiago Neves, com o Exalta a samba. O Maurício também fez um. Fluminense 4, Flamengo 1.